Olha, a Rita Guedes, ela nunca se casou, só que não foi por falta de pretendentes, não. Mas, Bela, é verdade que ela contou que já foi pedido em casamento seis vezes? Seis vezes, seis vezes. Ela sempre gostou de namorar, falou que adora beijar na boca, adora os homens, só que ela nunca quis casar. Nunca quis casar, ela teve uma cobrança da parte da família, dos pais, dos familiares, dos amigos, dos fãs, mas ela não quis casar. O sonho dela era estudar cinema, ela fez uma faculdade de cinema, foi para a Califórnia estudar. Inclusive, ela vendeu um apartamento dela para poder pagar os gastos todos da saída dela para lá. Agora, ela retornou para o Brasil e ela está interpretando uma mãe numa peça de teatro ao lado da Letícia Snark. E está sentindo, está podendo ter a oportunidade de sentir o que é ser uma mãe. Porque ela até, inclusive, ela pretende adotar uma criança. Ela não quer ter filhos, né? Também por causa da idade dela. Ela está com 58... não, 48 ou 58? E agora? 48. Mas ela está aí, ela está uniforme. Mulherão, hein? Linda, ela sempre foi bonita, né? Mulherão. E agora é isso, ela está fazendo essa interpretação como mãe numa peça e diz que não pretende casar. Uma opção, né? É, uma opção. E sabe muito bem qual é o sentimento de ser mãe, porque ela tem sobrinhos e também os filhos dos amigos dela. E é isso. E continua bonitona, hein? Olha, Itarinha, olha aí. E agora ela voltou para o Brasil, capaz dela ter mais seis pedidos de casamento. Bonita. É. Muito bonita. A gente viu na boca aqui. Mas o negócio é o seguinte, não casa, mas namora, tem que namorar. Claro. Namorar é muito bom, né? É? Beijar na boca é melhor ainda. Verdade. Você gosta muito de beijar na boca? Adoro beijar, adoro beijar, adoro beijar. Já ficou com o batom preso no subigode? Já, já, já batom. Uepa! Quase que ele faz uma revelação. Quase, ele segurou a onda aqui. Ficou da cor do molho de Tomás. Não, eu não.